e fala galera tudo de boa mais um vídeo aqui no canal tô que com o celular na mão fingindo que é microfone porque tô na rua e vai ter que ser assim e hoje eu tô aqui para fazer aquele vídeo que vocês tanto já me pedem aqui no canal que é de como tirar foto externa eu separei aqui em três dicas e eu vou passar para vocês e olha eu tenho certeza que se você é bem seguro aí para tirar foto quando terminar esse vídeo você já vai saber como você vai fazer pose e referência então fica ligado aí você caiu de paraquedas aqui no canal não esquece você curte conteúdo de moda cuidado lifestyle masculino você tá no lugar certo se inscreve aqui no canal que é de graça e não paga nada é só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo então vamos lá primeira dica que eu separei que é o seguinte eu esqueci qual é a primeira dica que eu separei o seguinte não é a câmera não é o celular na verdade não é só a câmera não é só o celular não é só a lente que faz a foto ficar legal uma coisa muito importante que faz a foto ficar muito maneira é o olhar de quem está tirando a foto e aí o olhar dessa pessoa pode ser sei lá um profissional né que aí ele já vai saber exatamente como tirar foto e tal como te posicionar ou alguém que tenha sei lá que tem um bom olhar para foto que de repente pode ser seu amigo sua amiga seu primo sua prima alguém que você conheça mas que tenha um bom olhar para foto no caso a pessoa que tira a maioria das minhas fotos lá no instagram para quem me segue lá no instagram já sabe que você não segue no instagram me segue que vai estar aparelho link aqui na descrição em é a joana vem pra cá joana é a joana a joana que tira a maioria das minhas fotos lá no instagram para quem segue mais tempo vai deve ter notado a diferença das fotos porque né gente quando você tem uma pessoa que tem um bom olhar para tirar foto a parada muda completamente mas o que você acha disso é isso mesmo é jovem se lance do de ter o olhar é você tem que saber o ver a foto não só a pessoa na foto ou a pose porque o tiago sabe fazer as poses mas e o lugar que ela me ajudou também então assim você tem que saber visualizar saber onde é que vai ficar bom de qual ângulo de qual forma de qual jeito às vezes a foto fica melhor deitada enquanto com melhor em pé então tem todas essas questões que a gente vai mostrar pra vocês segunda dica que a gente separou é o seguinte é você se conhecer no caso conhecer os seus ângulos porque isso vai facilitar muito né joana sim você tem que testar o ângulo tem que saber se é melhor desse lado do outro lado vai tirando as fotos vai vendo qual ângulo que você gosta mais qual forma de baixo pra cima que aí você vai aprendendo o que você gosta que você não gosta na foto é exatamente que a joana falou de repente pode perguntar mas como que eu vou saber quais são os meus ângulos cara tirando foto você vai testando vai tirando 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 e aí você vai vendo as fotos e vai começar a se observar tipo pô essa aqui ficou legal o que que fez essa foto ficar legal sei lá foi o ângulo jeito que tava meu cabelo a postura e tal e aí você começa a se conhecer sim até mesmo tirando o céu fim casa por exemplo porque a frente do espelho é o espelho ele às vezes não mostra é não é fiel da foto é né às vezes ele é diferente a foto o ângulo da foto e o ângulo do espelho mas eu acho que o espelho ajuda a desinibir para você fazer as poses você vai testando as coisas caras no espelho depois você vai pegando o seu celular ou sua câmera fazendo as selfies e aí depois você vai na rua e vai testando o legal você tá sempre apto a explorar novos ângulos para você saber o que que você não gosta realmente o que você gosta é mais fácil não isso de explorar é legal porque a primeira foto eu conto pra todo mundo é a primeira foto que eu tirei com a joana foi no mirante da na urca é foi na urca e aí ela falou não senta ali bota o braço para onde vai ficar assim eu tava totalmente desconfortável na foto ficar essa foto vai ficar uma merda cara na hora que ela foi a primeira foto que ela tirou na hora que ela tirou e ela veio me mostrar eu falei caraca cara como é que você fez isso então sim às vezes acontece isso né você na pose você tá desconfortável na pose mas a foto vai ficar muito legal porque às vezes é uma questão também de você tá você tá com a postura boa na foto é uma coisa que às vezes na vida real não é verdade porque você vai mudando o ângulo e na foto vai ficar legal e aí você também tem que ter a confiança no profissional que está tirando a sua foto né aí o bom de quando você se conhece para poder tirar foto é que quando você vai tirar foto com alguém que não tem um bom olhar e aí você quer muito sei lá está uma viagem não tem ninguém com um bom olhar ali só tem aquela pessoa tá com você e aí você quer tirar foto de repente quando você se conhece você consegue você consegue sei lá tipo abaixa um pouquinho levanta um pouco vai para lá vai para cá pega de tal ângulo porque você se conhece orientando aquela pessoa que não tem noção de foto da de como ela pode tirar sua foto eu por exemplo sou baixinha então falta de cima para mim não dá porque eu sou muito pequenininha a foto de cima vai diminuir toda vez que eu tiro foto e peço para alguém falar pode tirar um pouquinho mais de baixo para poder aumentar o tamanho pouquinho é é tudo isso é questão de do seu gosto e do de quanto você se conhece para passar para alguém e aí o que é importante falar que até na dica 1 que eu não falei é o seguinte isso às vezes acontece muito se você vai alguém vai tirar foto sua pessoa não tem um bom olhar não adianta você ficar com raiva não adianta brigar não adianta ficar chateado a pessoa não está fazendo por mal ela simplesmente não tem o olhar então assim 70 lhe ajudar ela como que ela pode fazer para tirar melhor foto sua mas assim não não adianta brigar porque não vai resolver ea pessoa não está fazendo de uma vontade ela realmente não tem né às vezes é até bom você fazer com o profissional primeiro que com o profissional ele vai te ajudar é vai te orientar vai falar assim olha acho melhor você ficar legal desse lado ficar legal do outro lado ficar legal assim e aí depois você consegue passar isso para alguém que não sabe e um exemplo disso é tem algumas coisas que eu não gosto né então vamos para a prática algumas coisas que eu não gosto quer dizer o que eu gosto em mim na foto eu gosto quando meu cabelo está com mais volume aí eu já falei pra joana então a joana já vai tipo a falar tiago está baixo ali eu vou tentando botar volume no cabelo outra coisa também a postura eu não tenho na vida eu não tenho uma boa postura tipo eu vou ficando eu vejo torcina e aí a joana vai me consertando de pá tá um pouco curvado ficou com mais reto e tal então assim são coisas que ao longo do tempo né a gente vai sem intimidade já estou trabalhando com o tiago já vai fazer um ano então já conheço todos os vamos dizer assim os toques do tiago com ele eu sei que ele não gosta porque ele gosta até mesmo de fundo por exemplo hoje a gente está explorando mais cores mas antes tchau não gostava de ver a gente tinha não falava assim ó tiago acho que esse lugar não vai ficar bom pra você tudo é uma questão de interação entre você e a pessoa que está tirando a sua foto porque senão não vai ficar bom a terceira dica que a gente separou aqui é em relação às poses né que tem uma galera que às vezes tem essa dúvida uma galera não todo mundo tem até mesmo quem já tira foto às vezes tem dia que dá um branco às vezes tem dia que eu vou tirar foto com a janela fala caraca deu branco que eu faço a gente vai dar algumas dicas aqui a gente separou em três ea primeira é você arrumar alguma coisa para você interagir é você tem a interação com o objeto segurando o celular hoje tocando no óculos qualquer tipo de interação que você tenha já é uma coisa que você vai fazer está parado com o braço esticado você pega o celular se já está fazendo alguma coisa é e tem até às vezes sei lá uma bicicleta um banco encostado num carro não precisa ser só um objeto que você consiga pegar não pode ser alguma coisa para você encostar alguma coisa para você interagir o tiago por exemplo adora carros que a gente sempre faz mas nem é joana que às vezes aquele carro encosta ali então enfim é e a segunda dica é a gente também pesquisar a inspiração quando você tem inspiração quando você já está na cabeça o que você viu que que você quer fazer fica muito mais fácil eu geralmente vejo muita inspiração de de fotos masculinas em carro com celular por isso que eu acabo falando tipo fica ali naquele carro fica pega o seu celular vamos interagir com esse tipo de objeto porque eu já tenho o costume de ver esse tipo de foto é e essa referência você pode pegar até mesmo para você reproduzir você pode pegar a foto procura alguém que você sei lá alguma foto não sei se alguém que você acompanha lá joga no pinterest no google e aí você vê uma foto que se você curtir você pega e tenta fazer o mais próximo possível claro que por mais que você tente copiar você não vai conseguir fazer igual porque você é uma pessoa pessoa outra pessoa em outro lugar é mas você pode reproduzir de repente a pose ea forma de botar o pé a forma de colocar a mão enfim a gente está mostrando pra vocês algumas aí que eu peguei para reproduzir aí é exatamente isso você pega alguém e reproduzir a foto também fica atento porque assim às vezes você está na pessoa está num lugar e você está em outro então realmente tem que ressaltar isso ver bem é a foto como um todo poste ele fez a foto no fundo de planta então vou tentar reproduzir também no fundo parecido de planta que vai ficar parecido você pegar um fundo completamente diferente de distoante não vai ficar nem lembrar a foto que você pegou como referência pode até ser que fique bom mas pode ser que não é não é garantido se você quer ter a certeza que vai ficar né bem parecido você procura um fundo legal porque tem isso também às vezes a gente pega foto sei lá de pinterest e tal e aí a foto está legal mas é por conta do contexto às vezes é um fundo legal o cara está numa paisagem legal e aí você quer reproduzir às vezes sei lá numa rua sem graça não vai fluir ainda mais se você pegar tipo com pessoas na rua com um ano de movimentação é gosta de ficar atento aos detalhes às vezes é legal uma lixeira aparecer às vezes a lixeira aparecendo não é legal eu tenho que ficar sempre de olho no que vai combinar ali com o ambiente da foto também e o terceiro ponto dessa terceira dica que a gente dividiu em três partes é você tá bem no dia não adianta se você acordou mal tá com uma baixa autoestima tá se sentindo uma bosta a probabilidade você não gostar das fotos é muito grande né você acordou cansado eu tenho uma modelo que ela sempre avisa joana hoje eu acordei com o linchado vamos vai querer fazer as fotos mesmo então assim ou você usa técnica para tirar aquele inchaço ou você não faz a foto porque realmente não vale a pena você se forçar a fazer algo que não tá confortável para você a foto ela que você tem que estar confortável para fazer como qualquer forma artística você tem que estar bem naquele momento para fazer fazer senão não vai ficar bom vai ficar a verdade ruim tem uma galera que às vezes usa essa questão da foto para elevar a autoestima mas aí eu acho que isso aí é um outro rolê como a gente está falando aqui de fotos de repente para você tirar postar no instagram que você se é você tem que estar bem no dia porque se você não tiver com uma boa eu tiro por mim dia que eu não tô legal teve uma vez que eu fui fazer um ensaio com a joana eu não estava bem eu tinha engordado estava com a cara inchada tinha feito tinha acabado de fazer harmonização facial estava com a cara toda estrupiada e aí cismei a gente já tinha marcado a foto a gente foi só aproveitei acho que duas fotos daquele ensaio de um dia inteiro que a gente tirou foto amanhã inteira então não vale a pena é melhor você né se concentrar ficar bem e aí de repente marca para outro dia às vezes é melhor você postergar a foto do que você perder ali o dia fazendo foto e não usar nada do material nem então é isso galera espero ter ajudado vocês aí com esse vídeo a joana trouxe joana aqui para dar as dicas dela e aí eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o arroba os contatos da joana se vier aqui para o rio não pensa duas vezes e entre em contato com ela para você poder tirar as fotos lá não já fizemos fotos de pessoas que vieram do maranhão fazer foto comigo hein acho bom verdade aproveita a oportunidade de qualquer dúvida pode mandar mensagem também no direct que eu tento só nada de ouvir de vocês mas deixa aqui no comentário que quem sabe a gente faz um novo vídeo verdade se tiver uma ideia de um outro vídeo aí só deixar aí que eu cato a joana de novo para a gente tirar outra aí ela já tava com mais outras ideias aí de vídeos de reels enfim só deixar aqui nos comentários beleza tchau tchau galera obrigada